O incêndio do último fim de semana no Museu Nacional do Rio de Janeiro, ainda sem causas definidas, levantou questões importantes, como a necessidade de manutenção na rede elétrica. Imóveis antigos geralmente são os mais afetados. Essas instalações, quando foram projetadas, elas não previam as cargas que a gente tem hoje instaladas. Hoje, com o passar dos anos, é a evolução tecnológica, as cargas estão evoluindo de maneira muito rápida. Ou seja, no passado a gente não tinha uma quantidade tão grande de eletrodomésticos com potências maiores como temos hoje. A recomendação é de que seja feita a vistoria, com profissionais preparados pelo menos a cada dois anos, especialmente se a instalação tiver mais de duas décadas. Uma pesquisa da Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade, Abra Coppel, mostra que no Brasil o número de acidentes causados por curto-circuito aumentou nos últimos anos. Em 2013, foram registrados 200 casos deste tipo. Já no ano passado, 451. Usar a mesma tomada para ligar vários aparelhos elétricos é um dos principais motivos destes acidentes. Usar filtros de linha em vez do chamado T para equipamentos de baixa intensidade é uma alternativa. Se a gente conecta equipamentos de cargas baixas, carregadores de celulares, enfim, é admissível, você não vai acabar tendo problema. O problema é quando você começa a coletar cargas maiores. Você liga lá um forno de micro-ondas, um forno elétrico, uma fritadeira elétrica, numa mesma tomada, usando um T, consequentemente vai gerar aquecimento, podendo provocar curto-circuito e até em casos extremos, até vir a provocar incêndio. É aconselhável você consultar uma empresa ou um profissional da área e fazer a adequação da sua instalação, fazer circuitos dedicados para aquelas cargas. Obrigado. 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 Obrigado.